Bom dia amigos da TV Ipunhula, estamos aqui em frente à escola municipal Vicentina Diaguiar Brandão e vamos falar com a professora Ivone Lopes. Bom dia a todos. Em Assembleia Geral, os funcionários da rede municipal de ensino decidiram realizar este movimento de paralisação devido ao fato de estarmos aguardando desde janeiro a elaboração e aprovação do projeto de lei de alteração da tabela de vencimentos, reajuste de acordo com a lei do FUNDER que determina o piso salarial. Passamos por uma exaustiva negociação desde o começo do ano. Os profissionais da educação estão se sentindo desrespeitados e enrolados, pois o projeto encontra-se na Câmara para aprovação, porém é transferido de reunião para reunião, recebendo apontamentos diferentes. Vale a pena lembrar que nós não estamos defendendo ou tomando parte de partidos políticos, pois fazemos parte da empresa Prefeitura Municipal de Puiuna, do quadro do magistério desta empresa, ressaltando que todos os profissionais da educação estão em pleno cumprimento com o seu dever, mesmo com todas as dificuldades acima citadas. Mantemos a qualidade de educação. Podemos consultar a nota do IDEB do município, de Puiuna, em relação ao ano de 2017, que cumpriu a meta acima do esperado de 6,8. A educação, ela nunca foi despesa, sempre foi um investimento. Iniciar, então, o nosso movimento de paralisação, contando com a presença dos representantes, do vice-presidente, do ciclomagro, o Edson e o Francis, com todos os profissionais da rede municipal, para mostrar, né, descaso que nós estamos sofrendo, né, desde janeiro, negociando e marcamos reuniões com os senhores vereadores. Foi protocolado dia 13 do 3 e não houve resposta. E gostaríamos de mandar essa mensagem para o prefeito, o Poder Executivo e o Legislativo, que educação não combina com descaso, que quem não luta pelos seus direitos não é digno deles e que educação é urgente, sim. A educação é urgente, o aluno é urgente, o professor é urgente. E respeitar a lei federal é urgentíssimo, né. Então, nós fazemos nosso trabalho com carinho, com amor e dedicação. Então, nós gostaríamos de ser respeitados também. É isso que nós estamos demonstrando aqui, né. E contamos também com a colaboração, o apoio dos pais e toda a comunidade escolar. Então, iniciaremos, né, a nossa paralisação, a nossa caminhada até a Prefeitura Municipal. Estamos aqui, em frente ao passo municipal, né, para mostrar a nossa indignação e um alerta, né, para o Poder Executivo e Legislativo, para defendermos os nossos direitos, queremos o reajuste, queremos a votação, porque está em lei, né. E estamos aqui também para dar um exemplo de cidadania, porque devemos lutar pelos nossos direitos, porque nós cumprimos os nossos deveres. E em razão disso, agora, eu convido a todos a cantar o hino nacional. E o sol da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, esta igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu peito, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, amada e dona atrada salve o céu. Brasil é um sonho intenso, raio líquido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, ressonho líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Girante pela própria natureza Espera a história de padre do colosso E o tempo tudo espera essa grandeza Terra adorada Entre o Brasil, entre o Brasil, ó pátria amada Dos filhos desses homens, nós Gentil, pátria amada, Brasil Agora nós vamos dar um abraço Simbolizando que nós somos unidos E sem a educação, o município, o país Não tem como progredir Boa tarde, senhor Edson O senhor vem depois o Alegre participar da movimentação com os funcionários públicos Os professores de Punhunda Fala pra gente a respeito do evento Bom, nós estamos em negociação com o executivo e o legislativo Há mais de três meses Vários ofícios foram enviados Vários encontros foram feitos, realizados Na presença do prefeito, do seu assessor E foi nos garantido que até o dia 19 de fevereiro As demandas da educação seriam atendidas Pra nossa surpresa, no dia 19 de fevereiro Fomos comunicados que não haveria esse envio de atualização salarial Que é garantido por lei Uma lei federal, a lei do piso E então Iniciamos novamente novas tratativas Com o governo municipal Enviamos também novos ofícios Para a Câmara Municipal de Curuna E diante do descaso Do desrespeito Que nós tivemos por parte da Prefeitura Do seu representante e da Câmara Municipal Não nos restou Reunidos em Assembleia Outra alternativa que não fosse a paralisação Queremos ressaltar que a paralisação Não é uma causa que nos traz felicidade A paralisação Que sabemos do transtorno que causa As famílias de Curuna Mas infelizmente Depois de tanta negociação frustrada E descaso Não nos restou outra alternativa Que não fosse a paralisação Nos perguntam os pais Até quando será essa greve A greve dependerá Da boa vontade E da atenção do poder público Em atender as nossas demandas Então a greve durará O quanto a Prefeitura quiser que ela dê A paralisação acontece Quando todos os recursos de negociação Estão esgotados Então eu acredito que com essa manifestação O objetivo é que a Prefeitura Municipal Poder Executivo e Legislativo Tenha um olhar para a educação Porque todos nós sabemos Que um país sem educação Uma cidade sem educação Que não leva a educação como prioridade Ela não progride Então nós vamos aguardar a votação Logo mais à noite Às seis horas da tarde Esperamos que os senhores vereadores Tenham consciência E que seja positiva E que seja positiva Caso não for Nós estaremos em greve A partir de amanhã Até que a situação seja resolvida E que seja positiva Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?